Mãe, vamos com a gente, vai. Vai ser legal, Museu Nacional. É bom pra cultura. Eu não posso. Raí, eu tenho coisa pra fazer dentro de casa. Eu acho que você devia aceitar, Preta. Daqui a pouco eu tenho que ir pro escritório e você vai ficar sozinha em casa. Apolo, eu tô voltando pra empresa do seu pai. Ele me convidou e eu resolvi aceitar. Bom, você que sabe. Parabéns. Obrigado. Ah, mãe, vamos com a gente, vai. Raí, eu já falei que eu não posso. Eu tenho que ficar em casa fazendo as coisas. Não, deixa pra fazer depois. Tem tanto tempo que a gente não sai junto. Eu ia ficar tão feliz que você viesse. Tá bom. Tá bom, meu avô. É só pegar a minha bolsa. Mas se o Kaique acreditou ou não que não é pai do Otávio, eu não sei. Mas que a sementinha da dúvida já tá plantada dentro dele, isso tá. Confessa, meu amor. Dessa vez eu fui nota 10, né? Não, você só deu uma consertada em tudo que você tinha estragado. Não é mais que sua obrigação. Vem cá, é pra falar em obrigação? Você não acha que já tá passando muito da hora de você cumprir com a sua, não? Do que você tá falando? Ah, você sabe do que eu tô falando, meu amor. Eu quero ter um filho, Bárbara. O que você acha? Que tal a gente dar um irmãozinho pro Otávio? Eu? Eu ter um filhote assim, o seu? Mas ele é morta! Deus me livre, ter um filho com essa cara, Deus me livre. Olha, tô indo lá na casa do Afonso. Vou dizer pro velho que eu topo fazer o exame, quero ver a cara dele, vai cair duro pra trás. E eu não ganho um beijinho por ter salvo a sua vida, não? Ah, ganha. Claro que ganha, não é? Ah, ganha. Ah, ganha. Ah, ganha. Ah, ganha. Em times like these Em times like those What will be, will be And so it goes And it always goes on and on and on and on and on On and on and on and on and on and on it goes And there's always been laughing, crying, birth and dying Boys and girls with hearts that take a give and break And heal and grow and recreate and raise and nurture But then hurt from time to time And times like these In times like those What will be, will be And so it goes And there will always be stopping, going fast and slow And action, reaction, sticks and stones and broken bones Those for peace and those for war And God bless these ones, not those ones, but these ones And there will always go on and 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 Raíra! 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 Volta aqui! Raíra! Não tem como ele se perder aqui. O cara tá agitado. Parece que tem um bicho carboctelo no corpo. Não para quieto. Você não tá se divertindo em nada, né? Você tá tensa. Eu não devia ter vindo. Por quê? Você ainda pergunta, Paula. Só uma coisa me entristece O beijo de amor que não roubei A jura secreta que não fiz Doutor Afonso. Não, não precisa levantar, não. Tô vendo que o senhor tá muito ocupado. Também não vim aqui pra conversar. Só vim aqui porque eu quero esclarecer algumas coisas. Bárbara, eu queria pedir a você que me desculpasse pela forma que eu pedi a você pra fazer o exame de DNA. Eu não tive a intenção... É, mas eu não queria que existissem dúvidas entre nós dois. Só vim aqui porque eu quero dizer que eu tô disposta a fazer esse teste de DNA. Na hora que o senhor quiser.